Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e bem-vindos de volta a mais um vídeo de transformação, dessa vez, preferência nacional nos pedidos, cacheado. Hoje eu vou mostrar para vocês um procedimento incrível de uma cliente em transição. Ela estava passando por transição, acabou passando chapinha no cabelo, perdeu um pouco a curvatura e a gente vai devolver a curvatura e o cabelo deslumbrante através do Mega Hair com a nossa técnica em Percept. Vocês me pedem muito por um resultado de cabelo cacheado, então a gente vai trazer hoje aqui, tá? Esse resultado é de um alongamento expressivo, então é um cabelo que está muito curto, muito reto, precisando de uma aplicação até muito em cima e a gente precisa de um pouco mais de quantidade para entregar um resultado perfeito. Então a gente vai usar esse cabelo lindo aqui, que é um brasileiro regional, de 65cm, tá? O cabelo cacheado a gente mede, gente, esticado, tá bom? Então aqui ele na curvatura natural ele tem 60cm e esticadinho ele tem 65cm. E aqui a gente vai usar 220g, porque o cabelo da cliente está um pouco mais curto e mais reto. Eu vou mostrar ela aqui agora para vocês entenderem o que é que a gente vai fazer. Então, gente, aqui é o cabelo da cliente. Como vocês podem ver, está bem curtinho, porque ela cortou para passar pela transição, mas num ato corriqueiro de escovar o cabelo, de passar a chapinha, acabou perdendo a curvatura. Aqui ele está escovado, tá? Para a gente fazer a aplicação. Lembrando que nem sempre é necessário o cabelo estar escovado para fazer a aplicação não, tá? A gente só precisa estar com a raiz um pouco alinhada. Mas como ela já estava com o cabelo escovado, a gente vai aplicar assim. A gente vai entregar os cachos novamente através do Mega Ré. Vai ser uma super transformação. E por que a gente está usando essa quantidade toda, né? Que 220g de cabelo cacheado é bastante cabelo, porque por si só ele já é bastante volumoso. Mas como ele está muito curto e muito reto, a gente vai precisar aplicar muito até em cima. E a frente dela também está bem curtinha. Então, a gente vai precisar entregar um resultado nessa lateral também, tá? É por isso que a gente vai fazer com essa quantidade para subir bastante a aplicação, tanto atrás quanto na frente. Vou mostrar o procedimento para vocês agora. Aqui eu vou dividir o que é frente e o que é costas. Então, eu sempre traço uma linha reta aqui na altura da orelha, só para saber quanto de cabelo eu vou trabalhar na parte da frente e na parte do fundo. Vamos aplicar de baixo para cima, da nuca para cima. Uma coisa que eu sei que vocês me perguntariam é se eu não vou desfiar o cabelo dela, porque está reto. Esse é um cabelo que está com a ponta bem reta. Mas como eu já disse em outros vídeos, eu só trabalho desfiando ou cortando o cabelo da cliente se for necessário. E eu só vejo isso no final, na hora do acabamento. Se marcar um pouquinho, aí eu dou uma desfiada, mas se não tiver necessidade, eu não vou fazer isso, tá? Porque aqui a gente quer que o cabelo se desenvolva. Aqui a gente está com a nossa faixa da Empercept inteira, 30 centímetros, e a gente vai tirando aqui a medida, lembrando que cada cliente tem a sua medida de cabeça. Então, é por isso que eu gosto tanto de fazer ela inteira e ir tirando a medida no decorrer da aplicação, porque a gente faz o corte, ela não desmancha, se mantém intacta e a gente consegue fazer uma aplicação personalizada. Eu vou fazer agora a aplicação da faixinha de baixo e trazer o cabelo dela pra cima dessa faixa. Centraliza, faz a colagem e aqui a gente vem pras extremidades. Fechamos, fazendo a colagem exatamente em cima da faixa de baixo e tá pronto a aplicação da primeira faixa. Eu vou aplicar mais uma. Aqui, essas laterais, eu sempre deixo dois dedinhos aqui embaixo, porque aqui, quando a cliente quiser prender, fazer um penteado, um rabo de cavalo, ela consegue prender sem nenhum problema, tá? E aqui, a gente tira a medida de novo, faz o corte. Eu dou uma arredondada levinha aqui. E aí, como ela vai passar pela transição novamente, com o Mega vai ficar muito tranquilo, porque ela vai parar de ficar olhando pro cabelo que tava mais curto e que acabou alisando novamente, né? Aqui a gente faz a colagem do cabelo no sentido do nascimento dele, tá, gente? Nada de ficar repuxando o cabelo pra outro sentido, pra não tracionar. Pode passar o cabo do pente assim, pra colar bastante. Pressiona pra tirar todo o ar. E aqui, a gente tem a nossa segunda faixa aplicada. Olhem só que com duas faixinhas, já tem bastante volume aqui. Vamos passar aqui novamente. E fazer a aplicação da outra faixa. O mesmo espaço que a gente deixar de um lado, aqui da orelha, a gente deixa do outro. E a gente vai aplicar a mecha maior agora, que vai de orelha a orelha. E aqui nessa faixa, vocês pedem pra cliente ajudar segurando a faixinha, pra gente conseguir posicionar corretamente. Então, a gente vem um pouquinho mais pra cá, ver na orelha se tá posicionado certinho, dos dois lados. E com cuidado. Primeiro, a gente faz a colagem no meio, pra evitar que a faixinha saia do lugar. E agora, a gente vai para os lados. Percebam que nessa aqui, a gente já começa a entregar comprimento pra frente, tá? E aqui a gente fecha, colando exatamente em cima da outra. E lembrando sempre de pressionar delicadamente, com três camadas, a gente já mudou completamente o cabelo. Já vou colocar um pouquinho aqui pra tirar esse volume, porque aqui o cabelo tá natural. Sem creme, sem nenhum modelador. Então, aqui eu só vou baixar um pouquinho o volume, pra entender melhor como é que vai ficar. Aqui na lateral dela, já escondeu a parte curtinha. Já não dá pra ver. A gente precisa ter cuidado também, pra não fazer uma lateral muito volumosa. Caso a cliente não queira, porque pode dar um pouquinho de trabalho na hora dela manter o cabelo em casa. Eu vou colocar uma aqui, até bem na frente, porque a gente precisa cobrir essa parte que tá mais lisa. E depois, uma aqui na franja. Pra fechar um pouco mais. A lateral, eu gosto de colocar em leve diagonal. Quem acompanha o canal aqui, já sabe disso. Quem tá chegando agora, só pra vocês entenderem. Reto seria assim. E em leve diagonal, é só inclinar um pouquinho, porque ajuda na hora de prender o cabelo, tá? No vídeo, às vezes, parece que tá retinho, mas ele tá em leve diagonal. Aqui a gente vai medir. Eu vou colocar bem aqui na frente, porque eu quero camuflar um pouco essa parte lisa. Aqui já vemos uma cacheada nascendo novamente, e ela não vai mais mexer nesse cabelo. E aqui, a gente consegue esconder toda aquela textura mais lisa que tava aqui embaixo. Aqui, ela tem uma franja que tá um pouco mais lisa. Então, aqui eu vou colocar uma mechinha pequenininha, só pra fundir mais e tirar um pouco a tensão dessa franjinha. E eu vou colocar uma bem alta, pra ela se misturar bem aqui. E eu vou colocar essa mecha aqui, ó. Pra misturar bem. A gente consegue ver que não precisa mais de cabelo. Já tá bem preenchido. Aqui, a parte que tava mais lisa. A gente vai dando uma amassadinha pra ela retornar com a textura. E vamos fazer o outro lado. Colou exatamente em cima. Pressiona. E agora, eu vou umedecer essa parte aqui de baixo. E quando ela voltar com a textura mais ondulada aqui, ela vai entrar bem. E essa parte aqui, que é a parte que vai cobrir essa última mechinha. Vamos umedecer também, pra ela se misturar como se misturou do outro lado. E aqui, a frente, a gente vê que não precisa mais de volume. Já tá bem preenchido, bem encaixado. Já fizemos a aplicação até bem em cima. Então, agora, a gente vai finalizar colocando uma faixa mais alta aqui, pra tirar esse último degrau que ficou aqui. E aí, pressiona. E aqui, a gente solta. Ó, no caso dela, não vai marcar, porque ficou bem pouquinho o cabelo aqui. Se fosse um cabelo um pouco mais reto, se tivesse um cacho muito fechado, a gente colocaria mais uma aqui em cima. Mas, como o cabelo dela tá mais fininho a ponta e tá um pouquinho mais lisa, ele vai entrar bem aqui. Aqui, eu não tô umedecendo muito pra mostrar o resultado pra vocês. Com um pouquinho mais de definição aqui nesse cacho. O ideal aqui é deixar o cabelo secar naturalmente, porque quando a gente usa o difusor, o cabelo pode ficar com um pouquinho de frizz. Então, eu sempre prefiro deixar que o cabelo seque naturalmente, tá? O cacheado. Um cacho é um cacho, né? E aqui, nós temos a mais nova alongada e cacheada. Percebam que a gente escondeu toda a parte curtinha dela que tinha aqui. Encaixou perfeitamente. Parte de trás também. O cabelinho dela curto tá todo livre aqui por dentro, sem tracionar, de forma muito confortável. Não precisamos colocar muitas camadas e preenchemos todo o cabelo até em cima, tá? Vou filmar agora com mais detalhes pra vocês. Bom, gente, aqui tá o resultado. Como vocês conseguem ver, a gente camuflou o cabelo dela que tava mais liso aqui. E isso vai permitir que ela passe pela transição novamente com muito mais tranquilidade. Conseguimos entregar um super cabelão longo e o mais legal de tudo. Vira a frente. A gente conseguiu dar o acabamento aqui, ó, que tava bem curtinho. A gente aplicou até em cima e desenhou o rosto dela com o cacheado, que era isso que ela queria. A frente tava muito curta, muito reta, e a gente conseguiu encaixar perfeitamente aqui. Vira as costas. Lembrando que a gente só conseguiu isso porque a avaliação foi feita corretamente e a gente usou a quantidade correta de cabelo, tá? A gente tem outros conteúdos aqui no canal sobre avaliação e a gente sempre vai trazendo pra vocês, atualizando tudo. E agora, vocês ficam com esse resultado perfeito aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.